Fala, monge Matheus, tudo bom mano? Então, eu vi o seu vídeo lá de você apresentando o seu catar, a sua forma lá na sua sala de aula e gostei de falar que eu gostei muito, cara, gostei muito, eu achei, você tem muita coragem, tem determinação, sabe, de enfrentar a galera lá e mostrar algo que você gosta, que você acredita, que você treina, então, fiquei muito feliz de ver aquilo e você me pediu para fazer algum tutorial de movimentos do Karatê, coisa que você gosta e você disse que não tem academia para você treinar na sua cidade, que você treina com seus amigos em casa, então, assim, o que eu sugiro foi o que eu te falei, você encontrar uma academia, você encontrar um sensei para você, alguém que entende muito de Karatê, para você, né, dar a iniciação à arte, para te ensinar filosofia, para te ensinar todos os princípios, então, é um mundo muito mais completo do que a gente pode passar pela internet, não tem como eu te ensinar Karatê pela internet ou, sabe, por vídeo, não dá, sabe, não tem como, acho que a gente precisa de mestre, precisa de treino, precisa de companheiro de treino e precisa, sabe, de muito mais coisa do que um vídeo na internet, mas, você pediu de eu fazer algum tutorial, então, assim, eu vou tentar ajudar da forma que eu posso ajudar, não é muita coisa, mas eu espero que seja melhor do que nada, né, então, eu poderia começar ensinando, o certo seria ensinar, pelo menos, algumas defesas básicas do Karatê, mas, se a gente for falar de defesa aqui, são muitas defesas e tem muitos detalhes, como você vai ver, já, já, então, acho que o vídeo vai ficar imenso, muito grande, então, só para você ter uma noção de como, é, tem muita técnica dentro do Karatê, é, eu vou fazer esse vídeo, que é demonstrando um soco do Karatê, então, você vai ver que tem muita coisa por trás desse soco, até você fazer um soco correto, tá, é, só para você ter uma ideia de como funciona, mais ou menos, esse, esse mundo do Karatê, mas, é uma ideia, é uma coisinha básica, eu vou passar um Chokuzuki, que é um soco parado, então, eu não vou mostrar a base, não vou, nada, vai ser só a técnica de soco, beleza, então, é, vamos tentar ser rápido e ser breve aqui, para não ficar enjoativo, tá, primeiramente, espero que dê para ver aí, onde bater com o soco, na mão, no local da mão, normalmente, no Karatê, a gente procura acertar esses dois ossinhos aqui, tá vendo, mais proeminentes, esses dois, que são maiores aqui, ó, esse será o nosso ponto de contato, tá, então, você vê que a mão não vai bater com isso, nem com a mão toda, por quê? Porque esses dois ossos, além de serem mais resistentes, né, de causar mais dano, de ser, de aguentar mais porrada, se você bater com esse daqui, ó, você vê que aqui é molinho, entendeu, então, se você pega num lugar errado, ou em alguma coisa muito dura, você pode quebrar essa parte da sua mão, você pode se machucar, então, normalmente, a gente bate com esses ossinhos aqui, beleza, você vê que a minha mão não fica assim, ela fica meio que voltada para fora, tá, para a área de contato, a primeira área de contato ser esses dois ossinhos aqui, beleza, vê a reta do meu braço aqui, ó, você tá vendo a reta do meu braço, tem que, o pulso, tem que tá alinhado, por quê? Se o pulso tiver assim, tá vendo, um pouquinho pra cima, se eu bater, eu posso quebrar o pulso, se tiver pra baixo, se eu bater, eu quebro o pulso, beleza, então tem que tá retinho, você vê que tem a linha reta aqui, pra quando você bater, entendeu, o impacto percorrer, pelo seu, percorrer reto aqui, não ter nenhum desvio, tá bom, tranquilo, vê que a gente não dá soco assim, ó, normalmente a gente dá o soco aberto assim, ó, não, traça uma linha do seu plexo, que é isso aqui, essa parte aqui, reta, e é onde você vai alinhar o seu soco, vê que ele fica um pouco pra dentro, tá vendo, nada de lado, pra dentro, na linha do seu plexo, na linha do seu plexo, tá, você vê que, ao mesmo tempo que eu soco, a outra mão que tá na frente, ela puxa o soco, tá, é o que a gente chama de rictê, que é a puxada da mão, quando eu soco, eu não faço só isso, entendeu, é um conjunto, eu faço isso, da mesma força que eu soco, eu puxo a minha mão, vê, ó, que é sincronizado, tá, quanto mais sincronizado e forte eu fizer isso, mais forte é o soco, tá bom, outra coisa, você percebe o giro da mão, tá, olha como as duas mãos giram juntas, tá girando junta, tá girando junta, no momento em que essa mão da frente vai atingir o alvo, ela gira, tá, no momento que ela vai atingir o alvo, ela gira, impacto, gira, impacto, gira, tá, no mesmo momento que ela gira e atinge o alvo, a mão lá de baixo tem que girar da mesma forma, ó, vou atingir o alvo, tá vendo as duas mãos, como elas se encaixam, tá, ó, sincronizado, quando eu bater e acertar o alvo, essa mão vai bater e acertar a linha do meu quadril, essa puxada da mão, ao mesmo tempo que eu torcer a mão de cima, a mão de baixo torce, então é um conjunto, tá, é assim, isso, vê que eu não tô botando força nenhuma, sem força, tranquilo, girada da mão, sem força, outra, quando eu der meu soco eu não posso fazer tudo contraído, com toda força, por quê? Porque, uma, eu perco velocidade, não tem como ser rápido, contraindo toda a minha musculatura, dois, eu tô gastando energia à toa, entendeu, ó, já suei, só deu um calor aqui, só de fazer isso aqui, ó, três, o soco vai ficar muito pesado, entendeu? Então, o que a gente faz? A mão vai leve e relaxada e com velocidade, no momento em que eu for atingir o meu alvo, aí que eu vou dar, vou contrair a musculatura, que é só no momento do impacto, é que eu vou contrair, beleza? Tranquilo? Então, é o seguinte, dá pra ver daí? É, tá, vamos fazer de boa aqui, pra você ver, ó, momento tranquilo de treinar, isso, deixa o corpo bem solto, tá, porque normalmente o caraté é sempre um conjunto, eu não soco só com o meu braço, eu soco com o meu corpo, tá, então é uma coisa que vem da base, passa para os quadris, você vê que os quadris eles movimentam, pra encaixar cada soco, eu vou mostrar, tá, transfere a energia até chegar no braço e eu soltar, tranquilo? Então, não, vou passar base, né, não tem como fazer base, mas só para você ter entendimento, passa por aqui e vê como o quadril se mete, não tô botando força, não tô botando força, olha o barulho do giro da mão, só para você ver a importância do giro da mão, tá vendo? Giro da mão, deu pra ouvir? Então, esse barulho que a gente chama de, esse barulhinho que dá, deixa eu ver se dá pra ouvir, esse barulho a gente chama de Kimê, entendeu? Que é a potência do golpe, que é a energia que você bota no golpe, entendeu? Então, tem gente que fala que eu tiro do Kimê porque eu bato no Kimono, então eu tô sem camisa, fala que eu bato no Kimono agora, entendeu? Então, vamos lá, resumindo, puf, giro da mão, alinhar o soco, alvo, punho, quadril, essa puxada da mão é como se fosse um cotovelado para trás, entendeu? Eu tenho que puxar ela tão forte quanto o meu soco, tão forte quanto o meu soco. Para finalizar, respiração, eu não posso dar um soco e ficar com a respiração presa, porque depois que eu fizer dois socos, eu desmaio, porque eu não tenho oxigenação no corpo. Então, eu inspiro, na hora do soco eu expiro, entendeu? Tudo junto, perna, quadril, passa, respiração, solta o soco, é como se soltasse um poder, passa, solta o poder. Com todo esse conjunto feito legal, vai te dar o quê? O soco mais forte que você puder fazer, beleza? Então, não é só questão de força física, é questão de técnica, é questão de energia interna, tá? É tudo um conjunto, beleza? Então, sendo isso, você pode treinar. Tranquilo, não tô botando força, tá? Feito isso, tá com a sincroninha boa, já pode começar a botar força. Esse vídeo tá dando dez minutos, só de fazer esse comecinho, olha como eu fiquei, tô suado, deixa eu ligar o ventilador aqui. É, não vou ligar não, faz barulho. Então, isso é um básico do básico do básico do básico, só pra você ter alguma coisa pra treinar, não é fácil, é difícil, não menospreza, ah, só um soquinho, é muita coisa, você viu que é muita coisa, e tem mais coisa pra passar só de soco, eu não passei básico, eu não passei deslocamento nem nada, só pra você ter uma ideia de que um soco não é só esticar o seu braço, tá? Isso dentro do Karatê, tá bom? Eu espero poder ter ajudado, não é muita coisa, grava um vídeo dos seus amigos treinando, de você treinando, treine sempre, treinar nunca, nunca é ruim, desde que você treine com consciência. No momento que você tá treinando, você tá ocupando sua mente, não tá pensando em coisa ruim, não tá fazendo vagabundagem, não tá fazendo, sabe, mexendo com coisa errada, então, tá com raiva, treina, tá triste, treina, tá feliz, treina, entendeu? Treinar sempre é bom, você tem todo o meu apoio pra treinar, tá? Dê o melhor de você, não ligue pro que os outros falam, não ligue se alguém rir de você, se você acreditar no que você faz, se você tiver consciência de que você tá fazendo com alma e com coração, vá em frente, continue, entendeu? Porque lá na frente, você pode olhar pra trás e ver que todo mundo riu de você e agora tá de boca calada, tá? Então continue, o que eu puder ajudar, não é muita coisa, mas assim, fala comigo, manda mensagem, eu vou tentar fazer o melhor que eu puder, tá? Tem mais galera aí que tem arte marcial, tem amigo que conhece de Kung Fu também, tenho vários amigos, se você quiser a ajuda deles, pode falar com eles diretamente, ou falar comigo que eu peço pra eles te ajudarem também, e eu tenho certeza que eles vão te ajudar de bom grado, beleza, cara? Então, boa sorte, bons treinos, e manda um feedback pra mim aí, pra eu ver se valeu a pena, se não valeu a pena, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, beleza, irmão? Pra você, ouça, força, continua, valeu!